Música No próximo dia 30 acaba o prazo para estudantes e pessoas com necessidades especiais realizarem o recadastramento biométrico. O sistema, que faz o reconhecimento do usuário pela digital, está funcionando há alguns meses, mas não dispensa o uso do cartão eletrônico. A direção da Transpal acredita que a utilização do novo sistema pode contribuir para diminuir o número de fraudes, como, por exemplo, ceder o cartão para que outra pessoa faça uso dele. Em uma fiscalização realizada recentemente pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, foram apreendidos mais de mil cartões. Até agora, cerca de 37 mil usuários já fizeram recadastramento. Mais de 90% dos estudantes e 40% dos chamados usuários especiais já estão regularizados. Mas quem não se recadastrar até o prazo estabelecido pode sofrer punições. Na verdade, o usuário não vai conseguir utilizar o seu cartão. Essa é a única punição a partir de maio. Apesar da modernidade do sistema, as opiniões dos usuários se dividem. Eu perdi alguém achar, ninguém vai poder usar. Eu acho importante, em termos de o usuário realmente que é o possuidor da carteira, utilizar e não passar para uma outra pessoa. Acontece o seguinte, que o sistema, no momento, eu acredito que esteja falho. Porque já várias vezes no ônibus, eu passo o indicador e não consegue dar digital inválida.